Na última aula, verificamos a estrutura das formas interrogativa, afirmativa e negativa. Bom, verificamos também que nas formas negativa e interrogativa, o verbo base não teve alteração. Então, já na forma afirmativa, nos sujeitos he, she, it, devemos fazer uma alteração na forma base do verbo, tudo bem? Por exemplo, verificamos que o seguinte, I work, eu trabalho, mas he works, então a diferença no caso foi um acréscimo de um S na pessoa he, tudo bem? Então, vamos lembrar que somente faremos a modificação quando utilizamos he, she e it na forma afirmativa do present simple, tudo bem? Então, vamos lá, verificar quais são as formas, qual é a regra geral para esses casos, ou seja, para he, she e it. Bom, vamos lá, para a grande maioria dos verbos, o que ocorre é somente o acréscimo de S, né? Então, para a maioria dos verbos, você somente acrescenta S, né? Por exemplo, do verbo to dance, de dançar, eu danço, mas eles, ele dança, né? Então, I dance, mas he dances, tá? Or she dances, tá? Cook, do verbo cozinhar. Cozinhar, I cook, né? Eu cozinho, mas he cooks, ele cozinha, tudo bem? She cooks, né? Sleep, de dormir, eu durmo, I sleep, mas he, she, it sleeps, tudo bem? Bom, então, na grande maioria dos casos, só ocorre acréscimo de S, tudo bem? Nas pessoas I, she e it, na forma afirmativa. Bom, mas claro, né, que existem outras, outras regras, né? Existem algumas regras dentro da língua inglesa. Quais são? Bom, vejamos. Primeira grande regra é o seguinte, quando os verbos terminam, né? Verbos terminados em S, SH, CH e X, né? Verbs ending em X, SH, CH and X, né? Adds, add e S, né? Então, os verbos terminando em S, SH, CH e X, né? Você acrescenta ES, tá? Então, tem aqui, ó, se terminou nesses sons, né, essas terminações, né? Essas aqui são aquelas sibilantes, né? S, SH, CH, CH e X, você acrescenta ES. Pronto, essa é a regra. Por exemplo, KISS, né? Que o verbo de beijar é KISSES, né? Então, I KISS, HE KISSES, tá? OR SHE KISSES, tá? WASH, de larvar, né? I WASH, HE OR SHE OR IT WASHES, tá? TIEACH, né? TIEACH, eu ensino, né? Ela, SHE TEACHES, tá? TEACHES, tá? FIX, de consertar, tá? FIXES, FIXES, FIXES. Então, pronto, ó, terminou em S ou SH ou CH ou X. Qual é a regra? Adiciona-se ES, tá? Porque fica mais longo, né? Ó, KISSES, né? KISSES, WASHES, TEACHES, TEACHES. FIXES, FIXES, tá bem? Bom, uma outra regra. Verbos, né? Verbs ending in consonant and Y. Bom, aqui são verbos terminados em consoantes e Y. Então, ele é consoante seguido de Y, tá? Consoante seguido de Y, tá? Consonante é o consoante, né? O VOIL, né? O VOGAL é VOIL, tá? Bom, no caso aqui são as consoantes. Consoante seguida de Y, tá? Então, o que que você vai fazer? A regra é o seguinte, ó. Você retira, né? Drop. É você retirar, né? No caso, cai, né? Cai o Y. Y e add IES, tá? I, E, S, tá? Então, você tira, cai o Y e adiciona IES, tá? Então, tá aqui, ó. Uma regra é study, study, né? Study, studies, né? Study, studies, tudo bem? A, D, Y, né? Então, tem um consoante seguido de um Y, tá? Tudo bem? Então, o que que eu faço? Eu tiro o Y, cai, né? E acrescento IES, aqui, ó. IES, tá? Então, study, studies, tá? Study, studies, tá? Try, de tentar, né? Tentar, tries, tá? Tudo bem? Então, I try, né? I try, eu tento, I try, but he tries, tá? Ele tenta, tudo bem? I study, I study, tudo bem? Or we study, nós estudamos, tá? But she studies, tudo bem? Studies, qual é a regra? Bom, terminou em consoante, né? Uma consoante aqui, né? Uma consoante Mais um Y, né? Então, você tira o Y e acrescenta IES, tá? Então, tira o Y, cai o Y e acrescenta IES, certo? Então, essa é uma regra também, aí, né? Tudo bem? Bom, existe alguns outros, né? Que são chamados irregulares, né? Isso aqui são os irregulares. Esses irregulares, não tem muito pra onde você correr, né? Você vai ter que meio que decorar, tá? Então, né? Olha só. Verbo to go, que é o verbo ir, né? I go, né? Eu vou, we go, por exemplo, nós vamos ao cinema, né? We go to the movies, mas he or she or it goes, tá? Bem, goes, bom, outro verbo que é irregular é o verbo to do, né? No caso, ele é auxiliar, mas também pode ser no sentido de fazer, né? Então, I do, mas he, she, it does, tá bem? He, she, it does, I do, we do, tá? I do, we do, they do, mas he, she, it does. E também o verbo to have, né? Have de ter, ter, né? Então, I have, eu tenho, né? Mais he, she, it has. Tudo bem? Certo. Então, essas daqui não tem muito pra onde a gente escapar, né? Isso aqui são verbos irregulares. Então, saiba da existência deles, tá? Então, no final das contas, né? O que que a gente, voltando aqui pras regras, no simple, present simple, né? Na forma afirmativa, lembrando, né? Pra I, you, we e they, não ocorre mudança aqui, né? O verbo base será o verbo que a gente vai utilizar sem alteração, né? Então, o verbo to dance, por exemplo, dançar. I dance, you dance, we dance, they dance, tá certo? I cook, you cook, we cook, they cook. I sleep, you sleep, we sleep, they sleep. Mas, para as pessoas, he, she eats, né? He shit dances, he shit cooks, he shit sleeps, né? Pra onde que eu utilizo isso aqui? É de uma forma geral, né? O mais comum é a gente acrescentar só S. Ora, além dessas, tem as exceções, né? Claro que na tua prova vai cair uma exceção, né? Alguma coisa deste tipo aqui, muito provavelmente, tá? Então, o que vai acontecer? Os verbos terminados em S, SH, CH e X, né? Coloca aí, anote aí, ó. Você acrescenta ES, tá? Então, grave uma só de cada uma delas, né? Por exemplo, terminou aqui em S, né? Então, vai ficar o quê? Kiss, kisses. Wash, washes. Teach, teaches. Fix, fixes. Lembrando, para eu, você, nós e eles. Kiss, I, you, we, they, kiss. I, you, we, they, teach. Tudo bem? Or fix, de consertar, né? Mas, ele, ela, né? She, he, she, it, kisses, washes, teaches, fixes. Tudo bem? Verbs ending em consulant and Y. Ó, consulante mais Y. Cai o Y e adiciona I, E, S, né? Então, cai o Y e adiciona I, E, S, tá? Study, studies. I study, we study, you study, né? Mas, ele, ela, or, né? Um cachorro, sei lá, né? Uma coisa, studies, tá? Um computador. I, I study, he studies, tá? I try, he tries, tá? Ele tenta, né? E, algumas formas, novamente, né? Algumas formas irregulares, você vai ter que meio que memorizar. Tudo bem? I go, he goes, or she goes. Do, does, have, has. Ok.